Turminha, lembra da brincadeira do seu robô? Então, agora a nossa aula de matemática, páginas 55 e 56, ok? O que nós vamos fazer? Vocês observam aí uma malha, certo? Então, nós temos uma malha com alguns desenhos. Temos aqui em cima, olha, deixa eu fazer uma marquinha para vocês me acompanharem. Nós temos aqui, olha, uma lê, olha aqui, uma tabela, tabela não, uma legenda, né? Então, aí nessa legenda nós temos umas setinhas indicando para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ok? Então, nós temos que ficar atento aos números que a seta tem que andar. E a atividade, ela está na página 56, olha, aqui está na letra A, onde está o trajeto que nós vamos fazer, olha. Então, nós vamos fazer, por exemplo, o trajeto 1. Então, ó, aonde Bob vai chegar se percorrer cada trajeto indicado pela seta? Então, na malha, vocês vão ver que tem um cachorrinho. Então, o trajeto 1 fala o quê? Olha lá, duas setas para cima, sete para a direita, duas para cima. Então, o que você vai fazer? Você vai escolher um lápis de cor, a tia Mara Rita vai pegar o vermelho, tá? E você vai fazer o trajeto. E onde que é o início? No Bob. Então, você vai lá no Bob, não é dois para cima? Então, você vai, uma, duas. Não é sete para a direita? Então, nós vamos andar sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E duas para cima. Uma, duas. Onde o Bob foi parar? Fácil, né? Foi parar no pote de água. Então, aí você escreve lá na linha, pote de água. Olha o segundo trajeto, turminha. Vamos marcar o segundo trajeto. Olha aqui o segundo trajeto, ok? O que a setinha está pedindo para vocês fazerem? Olha lá o segundo trajeto. Três para a direita, seis para cima e dois para a esquerda. Então, nós vamos andar. Do três para a direita, tem que chegar aqui no Bob. Três, ó. Um, dois, três. Agora, eu vou seis para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, cada pedacinho é uma flechinha. E depois, ele quer dois para a esquerda. Um, dois. Onde nós fomos parar? No osso. Então, você vai lá e escreve no osso, ok? Depois, nós temos agora mais um trajeto. Opa, deixa eu pegar uma cor. Mais um trajeto aqui, olha. Vou fazer de verde. Trajeto três. Então, terceiro trajeto. Vamos ajudar o Bob a chegar aonde? Então, ele está falando cinco para cima. Então, nós vamos vir aqui do lado e vamos subir cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco para a direita. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E um para baixo. Um para baixo. Onde nós fomos parar? No pote com água. Perdão, no pote de ração. Aí, você escreve pote de ração, ok? Então, turminha, esses são os comandos para você estar andando na tabela. Então, ele manda dois para a direita, você sobe dois para a direita. Manda cinco para cima, você sobe. Você manda descer, tem que descer. Letra B. Escreva usando números e setas. Então, agora eu preciso usar números e setas. Só que eu não tenho a legenda. Quem vai criar a legenda é você. Essa resposta, ela é pessoal. A gente vai estar fazendo um e depois você pode fazer o seu em casa. Olha o que ele fala. Vamos resolver este primeiro assunto aqui, olha. Sair da casinha. Então, nós vamos sair da casinha. Onde está a casinha? Eu vou circular para vocês visualizarem. Eu vou sair da casinha e vou ter que chegar até o pote de ração. Você concorda que tem diferentes caminhos que eu posso fazer, não tem? Eu vou pegar o preto e vou fazer. Eu vou fazer um caminho e depois eu vou lá registrar o caminho que eu fiz. Então, eu vim aqui, olha. Vou no pote de ração. Eu vou descer uma e vou virar aqui, olha. Uma, duas, três. E vou descer uma. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que desenhar. Tá? O que eu fiz? Eu desci uma, então. Um, uma vez para onde? Uma setinha para baixo. Uma vez. Depois, eu fui três vezes. Três vezes. Eu fui para onde? Fui para lá, para a minha esquerda. Ok? Depois, uma vez, o que eu fiz? Eu desci. Ok? Cheguei. Tem outro caminho para fazer para chegar? Tem. Então, por isso, essa resposta é pessoal. Tá bom? Olha agora um outro. Sair do pote de ração e for até o osso. O caminho que eu vou fazer? Olha, tô aqui no pote de ração. Vou marcar aqui de pretinho. E quero ir até o osso. Ok? Então, eu vou fazer um caminho. Vou pegar o vermelho. Então, eu vou sair do pote de ração. Eu posso sair por aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Depois subir? Cinco, seis. Então, quatro, eu fui para onde? Para onde foi minha setinha quatro vezes? A minha setinha foi para cá. Quatro vezes minha setinha não foi para a minha esquerda? Foi. Depois, duas vezes eu fiz o quê? Duas vezes eu subi. Não foi isso? E eu fui parar. A gente vai dar a Rita, vai deixar vocês, vocês podem fazer uma outra. Não precisa copiar a minha. Mas se quiser copiar, não tem problema. Mas você pode, sim, fazer um outro caminho. Ok? Vamos para a página 57. Turminha, agora nós temos aí um mapa, um trajeto, né? Uma cidade, né? Mostrando alguns pontos, algumas residências, alguns pontos de comércio e uma praça. Então, olha. Alice mora em um bairro planejado. Além da escola em que ela estuda, há também uma padaria, uma biblioteca e um hospital. Primeira coisa, já localizaram a Alice aí? Já viram ela aí na pochila, na página 57? Olha a Alice aqui, olha. Vou fazer uma setinha para vocês visualizarem, ok? Então, o que nós vamos fazer? Os caminhos. Mesma coisa, não fizemos ali na malha? É a mesma coisa. Olha, na imagem acima, trace dois caminhos. A tia Maria Rita vai traçar um e depois você traça o outro. Combinado? Trace dois caminhos diferentes que a Alice pode fazer para ir até a escola. Então, a Alice está aqui e a escola da Alice está aqui. Então, que caminho a Alice pode fazer? A Alice pode sair daqui da casa dela, né? A casa da Alice está aqui. Ela pode sair da casa dela, seguir sempre em frente. Desculpa, que a tia Maria Rita está fazendo com mouse. Aí, ela pode, ela vai descer esta rua. Ela vai virar e vai chegar aonde? Ela vai chegar na escola dela. Esse é um trajeto que a Alice pode estar fazendo? É um trajeto. Tem mais um. A tia Maria Rita falou que não ia fazer, mas eu vou fazer junto com vocês. Olha aqui o outro caminho. Ela sai da casa dela, ela vira aqui, olha. Aí, ela pode descer aqui, virar e seguir em frente e ela vai chegar aonde? Na escola. Então, esses são os dois caminhos que a Alice pode fazer, não é verdade? Letra B. Descreva o seguinte trajeto, utilizando setas e o número correspondente de quarteirões da caminhada. Então, agora, pessoal, você vai representar a quantidade que você andar. Então, olha lá, saindo da escola. Então, nós já sabemos aonde da escola. Indo até a padaria. Não tem um caminho que ele vai fazer? Então, eu estou aqui na padaria. Ah, perdão, estou aqui na escola. Vou aqui na padaria. Então, aqui, localizou a padaria? A padaria está aqui. E a escola está aqui. Deixa eu localizar a padaria. Espera aí. A padaria está aqui. Eu pus uma setinha preta agora. Então, você está na escola. Você vai fazer o quê? Você vai andar um. Não vai andar um? Porque é a frente da escola. Então, você vai andar uma. Para onde? Para o lado. Para a minha direita. Certo? Porque aí você vai passar aí perto do outro. Aí você vai subir. Você não vai subir? Então, você vai subir quantos? Vai subir uma. Então, vamos pôr uma aqui. Eu tinha uma ideia de fazer com uma cor lá, para vocês entenderem. Ok? Aí eu subi e cheguei lá perto daquele carro rosa. Rosa lilás. Estou ali. Aí eu preciso ir na padaria. Quantas vezes eu vou andar? Dois. Não vou andar dois? Então, vou andar dois. Para onde? Para a direita novamente. A gente vai fazer o trajeto de verde para vocês verem. Estou na escola. Andei um aqui. Aí eu subo um. E vou andar dois até chegar na padaria. Um. Dois. Cheguei na padaria. Ok? Por isso, uma setinha. Sobe um e vira dois. Ok? Depois. Agora saindo da casa da Alice. Então, agora você vai lá na casa da Alice. E vai para o hospital. Esse é fácil demais. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar o lilás. Eu estou aqui no hospital. Olha. Até vou aqui. Aí eu vou para frente. Olha. Um. Dois. Cheguei no hospital. Quantos que eu andei? Três. Muito fácil. Número três. Deixa eu apagar aqui. Eu não gostei desse número três. Vou fazer novamente. Pera aí. Olha o número três. Eu fiz três para onde? Para lá, né? Para a minha. Para o lado esquerdo. Tá ok? Então, eu ponho os três. Agora, turminha, eu vou explicar uma atividade para vocês. Está fazendo aí na sua casa. E é sobre o quê? Sobre essas linhas aí, hein? Então, vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Isso aí. Nós temos duas malhas. Então, para a casa, o item dois. Você já reparou que as formigas parecem andar em filas, né? A formiguinha, ela corta a folha e carrega, né? Quando uma deixa, a outra leva. Elas são organizadas, sim, uma atrás da outra, né? Então, elas depositam em sua trilha uma substância química. Sim, que orienta as outras, indicando qual o trajeto que deve ser feito, ok? Para elas estarem andando sempre em filas e voltar para o formiguinho. Traz-se o trajeto indicado a seguir. Mas, atenção! Você só pode traçar sobre a linha que representam os lados dos quadradinhos das malhas em cada item. Pessoal, o trajeto que você vai fazer é pessoal. Tia Maria Rita vai fazer um e aí, na sua casa, você pode fazer outro diferente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu tenho que ajudar a formiga a chegar no formigueiro. Eu posso vir aqui sempre em linha reta. Eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Aí, eu vou descer. Cheguei no formigueiro. Ah, Tia Maria Rita, eu vou fazer diferente. Não tem problema. Esse é o trajeto da Tia Maria Rita, tá? Agora, na letra B, se você observar esse daqui, agora siga as orientações a seguir para traçar o trajeto da formiga até a folha. Qual as orientações? As orientações, desculpa. Aqui as orientações. Então, ó. Um está lá na formiguinha. Você tem que ajudar a formiguinha. Olha, nós temos que ajudar a formiga a chegar até a folha. Só que eu tenho que seguir os comandos, olha lá. Um traço para baixo. Ele falou um traço para baixo. Então, você vai lá e faz um traço para baixo. Dois para a direita. E aí, qual que é o lado direito? Por isso que é importante saber. Direito e esquerdo. Ok? E aí, você vai fazendo o traço até que você vai chegar na folha. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, ó. Bom exercício para todos. E até uma próxima, se Deus quiser. E aí, você vai fazer o traço até que você vai chegar.